A vida com você é muito mais legal e muito mais alegre. Você é o homem da minha vida, o amor da minha vida. Que possamos refazer a mesma escolha de hoje todos os dias. Eu amo muito você. Você é o homem da minha vida, o amor da minha vida. Você é o homem da minha vida, o amor da minha vida. E hoje é mais um dia, mais um capítulo que o Senhor com o seu próprio dedo está escrevendo uma história. Digno de honra, especial. É o casamento. Eu prometo te amar, prometo te cuidar assim como seus pais fizeram todos esses anos. Prometo te honrar com minhas atitudes. Prometo demonstrar amor assim como você faz todos os dias por mim. Eu te amo e agradeço. Música Take me to the river, I will swim, I will swim Take me to the river, I will swim Take me to the river, I will swim, I will swim Take me to the river, I will swim